Então não é problema, vocês andavam a duvidar De novamente, agência IP3, DJ T12 Aperta no botão, mais complicado do computador Balança o corpo e a cabeça, vem cá dançar Tumba, 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 Vem cá dançar 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 Mamona Music, o seu blogueiro de sempre Chega Karina, vem cá dançar, porque esta dança vai te guiar DJ T12 para este beat, vou mostrar que sou tropa de elite E eu trago rimas com melodia para dar mais ritmo nesse som Tu sabes que sou muito bom Sou aquele que vem e botou com mais bravura para dar o show Chega o tropa, entra na roda, vem dar o show Esse som que vai te guiar Recomporto com vitamina Balança o corpo e a cabeça Recomporto com o esqueleto O que eu faço no microfone Vamos em força, mas que a pastilha Pergunta no milagria Trago mudança nesse estilo para dar mais ritmo nesse som Balança o corpo e a cabeça, vem cá dançar Tumba, 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 Vem cá dançar 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 Liricalmente vocês já sabem como eu sou Chama um puto, entra na roda, vem cá dançar Esta dança vai te cuia Esta dança não é tocar-lá Mas eu digo que vai biscuia Desta vez eu trago mensagem para vocês Como tu veja, sore, monunga e nomai a desarruma Eu trouxe a nova dança, Tumba, Sou a dor da cabeça Pra vós, vocês são tipo o bichos de arroz Destaque mudança de clima O que eu faço no microfone Vist των o esqu toolbarso Staque muita vibração por cima do mic Balança o corpo e a cabeça, vem cá dançar Tumba, Essa nova época, que bate Tumba, 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 veste balançar Tumba, 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 vem cá dançar Chemou na graver naoça Chemou na graver naoça Chemou na graver naoça Cabeça tudo bem Mãe, mãe, mãe